Eu gostaria agora de compartilhar com você a Palavra de Deus e ele tem colocado no meu coração Isaías capítulo 63 e eu orei muitos dos versículos que estão aqui durante essa viagem missionária e tenho visto respostas Desculpa, Isaías 61, desculpa O profeta Isaías está aqui profetizando para o povo que está saindo do cativeiro da Babilônia E muitas pessoas veem aqui do capítulo 60 ao 66, o final do livro Isaías E muitas das profecias ainda vão conseguir cumprir quando Cristo voltar Mas nós vemos aqui que Jesus mesmo falou esses dois versículos Dois primeiros versículos Depois que ele foi tentado pelo diabo e no começo do seu ministério Quando ele foi na sinagoga e leu as escrituras E ele disse, enquanto ele estava lendo, ele disse, agora essa escritura se cumpriu E caracterizou o seu ministério Formou o seu ministério E como isso pode aplicar para nós? Nós como seus discípulos que o seguimos E ele fala para nós continuarmos a fazer a obra que ele fez aqui na terra Isso aplica para nós E eu quero que você receba isso para você, para a sua vida Para a continuação do ministério de Jesus Vamos começar no primeiro três versículos Bem-known versos, você vai reconhecer eles Verso 1 I'll just read I'll read Yeah Okay The Spirit of the Sovereign Lord is on me Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor He has sent me to bind up the brokenhearted To proclaim freedom for the captives And release from darkness for the prisoners To proclaim the year of the Lord's favor And the day of vengeance of our God To comfort all who mourn And provide for those who grieve in Zion To bestow on them a crown of beauty instead of ashes The oil of joy instead of mourning And a garment of praise instead of a spirit of despair They will be called oaks of righteousness A planting of the Lord for the display of His splendor O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres Enviou-me a restaurar os contritos de coração E proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos E a pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus E a consolar todos os tristes E ordenar acerca dos tristes de Sião Que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria Por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado Eles se chamarão árvores de justiça Plantação do Senhor Para que ele seja glorificado Como Jesus, ele falou aqui que ele foi ungido Mas nós também podemos falar que também somos ungidos pelo Senhor No Velho Testamento a unção significa a consagração E a unção nós vemos também no Velho Testamento Quando Davi e Saul foram ungidos E nós vemos como consagração para a obra do Senhor O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos Agora vive em nós E hoje podemos proclamar as boas novas do Senhor Nós vemos aqui três coisas, três coisas a proclamar A proclamação O primeiro é as boas novas, não é? Nós proclamamos as boas novas para os pobres Que estão procurando um ato de Deus O primeiro é as boas novas Nós proclamamos as boas novas para o pobre Você sabe o que é boas novas, não é? Você sabe o que é boas novas? Recebemos um dom, um presente de Deus Que nós não podemos pagar Jesus nos perdoou dos nossos pecados E nos trouxe liberdade em nossas vidas O próximo é a proclamar liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos presos Um testemunho aqui é como esse homem na Estônia Ele veio em um dos cultos da igreja Ele veio à frente para receber Jesus O Senhor me deu uma mensagem naquele dia Sobre a importância da família E a importância de ser pai E ele pôde trazer o testemunho Dizer que como a família dele Estava totalmente destruída E o que aconteceu na vida dele Ele pôde trazer o testemunho De que Deus iria restaurar E ele era viciado no álcool E ele sabia que ele precisava ser liberto disto E ele sabia que ele precisava vir para o Senhor naquele dia E nós sabemos, nós conhecemos alguém que precisa ser liberto Do cativeiro Talvez até mesmo em nossas vidas Precisamos ser livres Precisamos ser libertos Para que possamos servir o Senhor Seguir o Senhor Ele veio para trazer liberdade E ele também disse para que ele traria a vingança do nosso Deus A pregoar o inaceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus Esse é o oposto da liberdade É trazer justiça Talvez alguns de nós tenham sido desapontados Ou frustrados E pessoas que têm sido amarguradas A respeito de algo Ou contra alguém Nós podemos orar que Deus vai trazer justiça E no final de tudo Deus vai trazer todas as coisas Fazer as coisas certas Podemos deixar isso para Ele E nós também vamos proclamar o ano do Senhor E nós vamos proclamar então aqui O inaceitável do Senhor Uma das coisas mais importantes aqui Que eu vi que eu pude pregar A liderança do Jocum Estava orando e pedindo a Deus O que eles deveriam fazer naquele ano Sobre a Estônia E eu fui E andei com eles Ao redor da cidade Orando pela cidade Com a liderança do Jocum E Deus me mostrou Que o Senhor iria dar favor Para a liderança do Jocum Que eles iriam ter favor Para pregoar As boas novas ali Eu também creio Que o favor de Deus Está aqui nesta igreja Os próximos cinco anos Vai ser maior Do que os primeiros cinco anos Três ações que vemos aqui Nesses versículos Então estamos aqui Para Deixa eu ver Curar Restaurar os contritos de coração E Deixa eu ver Pernambuquinho Ordenar a cerca Os tristes de Sião Consolar Os tristes E o Senhor E o Senhor ali Então dará Olho de alegria De ornamento por cinza Significa Lamentação E o óleo de alegria E o óleo da alegria Trazendo sobre nossas vidas Trazendo sobre nossas vidas Enquanto buscamos o Senhor E o óleo de alegria E o óleo de alegria E o óleo de alegria E veio uma senhora e nós oramos pelas costas dela E Deus a tocou E a sua continência estava como angustiada, triste E oramos para que Deus removesse esse espírito sobre ela E houve uma grande mudança, podemos ver ali instantaneamente uma mudança E havia um jovem ali também que o seu pai estava na prisão E Murilo viu e ele sabia que aquele jovem estava muito desesperado, angustiado E ele estava muito machucado nas suas emoções E glória a Deus nós vimos uma grande transformação até mesmo naquela manhã Isso foi na sexta-feira santa E na Páscoa ele voltou e os seus familiares Os seus familiares falaram, testemunharam que ele já estava mudando muito E muitas vezes queremos saber o que nós podemos fazer para as pessoas Há pessoas que estão muito machucadas, que estão passando por tempos dificultosos Mesmo que eles são crentes Muitos deles não vão recusar em orar por eles Então eu quero encorajar para você orar pelas pessoas que estão angustiadas Pessoas que estão passando por problemas difíceis Orem por elas E hoje é o dia das mães e ela falou para mim Eu falei para ele passar alguma mensagem sobre as mães também Vocês mães também são chamadas para proclamar o ano aceitável do Senhor Mas nós homens precisamos da sua ajuda nessas três coisas Vocês são mais sensíveis E são mais sensíveis em trazer consolo do Senhor para as pessoas que estão angustiadas Então eu encorajo as irmãs aqui, as mães a fazerem isso E nós agradecemos quando você faz isso E o final do versículo 3 Fala que eles serão chamados árvores de justiça e plantação do Senhor Leva muito tempo para uma árvore crescer Ah, leva tempo para que a pessoa, para que nós possamos ter um crescimento no Senhor É diário, né? Mas será uma demonstração da glória de Deus nas nossas vidas Vamos para o próximo sete de versículos 4 a 6 Vamos mudar um pouco mais rápido Versículo 4 a 6 Verse 4 It says They will rebuild the ancient ruins And restore the places long devastated And they will renew the ruined cities That have been devastated for generations Strangers will shepherd your flocks Foreigners will work your fields and vineyards And you will be called priests of the Lord And you will be named ministers of our God You will feed on the wealth of nations And of their inner riches you will boast Redificarão as ruínas antigas Restaurarão os lugares a muitos devastados Renovarão as cidades arruinadas Devastadas de geração em geração Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos Aleluia Estranhos serão os vossos labradores e os vossos vinhateiros E vós sereis chamados sacerdote do Senhor E vos chamarão ministro do nosso Deus Comereis a abundância das nações E na sua glória vos gloriareis Amém 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 Muitas vezes vemos aqui responsabilidade As palavras aqui responsabilidade ou comissão Mas nós vemos aqui também a renovação Ele fala aqui que serão chamados restaurado, renovado Deus vai renovar coisas em nossas vidas Deus vai renovar as nossas vidas como testemunho na minha vida Minha própria vida Me faz lembrar do livro de Joel, capítulo 2 Houve um período da minha vida em que eu saí do Senhor Como é que fala? Saí dos caminhos do Senhor E uma manhã eu estava muito triste Porque um tempo desperdiçado na área da minha vida E Joel fala a respeito dos gafanhotos Gafanhotos que vêm comer Que vêm devorar áreas da nossa vida Mas no final fala que ele restaurará O que o gafanhoto tem devorado O Senhor tem dito para mim Que o que o diabo tirou daquela época Ele vai restaurar E assim ele vai fazer na sua vida também E eu creio que também é assim na vida de vocês Que Deus vai restaurar aquilo que o diabo tem roubado nas suas vidas E vamos receber um novo nome Hoje nós seremos chamados de sacerdócio do Senhor Vamos para 1 Pedro, capítulo 1 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 E ele diz Deus sendo chamado para sermos sacerdotes reais Uma nação santa Porque ele nos tirou das trevas E vamos para a sua maravilhosa luz Aleluia Aleluia Vamos para a próxima secção Versos 7 a 9 O Senhor aqui vai falar a respeito De recompensa e da relação Que nós temos com o Senhor Começando no versículo 7 Versículo 7 Versículo 7 Em lugar da sua vergonha Terão dupla porção Em lugar da afronta Exultarão na sua herança Pelo que na sua terra Possuirão o dobro E terão perpétua alegria Pois eu, o Senhor, amo a justiça Odeio o roubo e a iniquidade E na minha fidelidade Lhes darei a sua recompensa E farei uma aliança eterna com eles E a sua posteridade Será conhecida entre as nações E os seus descendentes no meio dos povos Todos quantos virem o conhecerão Como descendência bendita do Senhor Aleluia Por causa da vergonha E da humilhação Porque o povo de Israel Desobedeceu a Deus Para o exílio Mas Deus prometeu a herança E dar uma herança A bênção dobrada Porção dobrada Eu lembro quando o Senhor Deu uma promessa para mim Quando eu fui servir Na África, no Congo Em Salmos 37 Deus repete uma frase Cinco vezes Em Salmos 37 Deus repete uma frase Cinco vezes Aqueles que confiam Aqueles que colocam Sua esperança em Deus Herdarão a terra Eu creio que o Senhor Me levaria para a África Para trazer uma herança Onde estava ali na África Eu trabalhei com os estudantes Universitários ali E pela glória de Deus Enquanto estava trabalhando Com aqueles universitários Deus levantou eles Grandes líderes Na comunidade onde eles moram Agora seja para o Senhor Deus quer ter essa bênção Do relacionamento Da aliança Que Ele quer ter conosco E Ele é fiel Amém? Cada vez que nós crescemos Mais com o Senhor Ficamos mais velhos Com o Senhor Nós vemos as bondades As riquezas de Deus Para nossas vidas E Deus, nós vemos aqui Na tradução Que Deus é bom Ele é justo E Ele É verdadeiro E Ele é justo Deus é justo Para com os seus filhos Nós podemos ver No próximo ano Nesse ano Como Deus tem sido Fiel para conosco E qual é o resultado? As pessoas veem E elas veem As nossas vidas E eles dizem Verdadeiramente Esse povo é abençoado Do Senhor São abençoados De Deus Amém Agora os últimos Os dois versículos É como a nossa resposta Muitos escolas Olhem isso E veem Ou o anointed Ou a comunidade Respondendo A esta boa notícia E os últimos Os finais dos versículos Aqui nós vemos aqui A resposta do povo Os teológicos Falam Qual é a resposta Do povo Conforme as bênçãos De Deus aqui I delight greatly In the Lord My soul rejoices In my God For he has clothed me With garments of salvation And arrayed me In a robe Of his righteousness As a bridegroom Adorns his head Like a priest And as a bride Adorns herself With her jewels For the soil Makes the sprout Come up And the garden Causes seeds to grow So the sovereign Lord Will make righteousness And praise Spring up Before all the nations Eu me regozijo muito No Senhor A minha alma Se alegra No meu Deus Pois ele me cobriu Com versos de salvação E me envolveu Com manto de retidão Como noivo Que se adorna Com um turbante E como a noiva Que se enfeita Com suas joias Porque como a terra Produz os seus renovos E assim o jardim Faz brotar O que nele se semeia Assim o Senhor Deus Fará brotar A retidão E o louvor Perante todas as nações Então para nós Respondermos a Deus Darmos a Deus É dar grandes Louvores ao Senhor Pelas suas promessas E podemos ver fé aqui Em nossa parte Diz aqui que eu tenho sido Vestido de salvação Veste de salvação Me lembra do pastor Samuel Que falou que nós temos A coraça da justiça Eu me afirmo Na justiça de Deus Eu me Fico de pé Na justiça de Deus Pela graça E pela fé nele Aleluia Nós tomamos a coraça da justiça Nós tomamos toda a armadura De Deus E Deus então vai trazer Crescimento Vai trazer frutos E outros verão As nações verão E darão glória a Deus Eu estava lendo No meu tempo Devocional Nessa semana Deus me mostrou Dois versículos Que concordam Com essa escritura Vamos em 2 Coríntios Capítulo 3 And read verses 4 through 6 2 Coríntios Capítulo 3 4 through 6 2 Coríntios Capítulo 3 4 through 6 Capítulo 3 4 through 6 Such confidence We have through Christ Before God Not that we are competent In ourselves To claim anything For ourselves But our competence Comes from God He has made us competent As ministers Of the new covenant Not of the letter But of the Spirit For the letter Kills But the Spirit Gives life Amém 2 Coríntios 3 verses 4 through 6 Ok I lost it I lost it 3 verses 4 through 6 Ok E é por intermédio De Cristo Que temos tal confiança Em Deus Não que sejamos capaz Por nós mesmos De pensar alguma coisa Como se partisse De nós mesmos Mas a nossa capacidade Vem de Deus E Ele nos fez também Capaz de ser ministro De uma nova aliança Não da letra Mas do Espírito Pois a letra mata Mas o Espírito Vive e fica O mundo tem o contrário O mundo fala Tenha confiança Em você mesmo Mas nós podemos ter A confiança em Deus Para fazermos a obra Que Deus nos deu Porque o Espírito De Deus vive em nós E a nossa confiança A nossa suficiência Vem de Deus Podemos estar confiantes nisso Podemos completar A obra que o Senhor Tem nos dado Eu gostaria de Avisar Não é porque Deus Só porque Deus Dá isso para nós Deus vai nos dar a graça Nos dá o Espírito Para podermos fazer A obra dele Mas nós também Temos que fazer Essa parte Em estudar A sua palavra Em meditar A sua palavra Mas é o Espírito Que nos ensina E nos dá o poder Para fazermos a obra De Deus Este é o ano Aceitável do Senhor Ele te ungiu Para proclamar As boas novas Para curar Os quebrantados De coração Ao invés do Espírito Ao invés do Espírito Angustiado Veste de louvores Nós iremos Presenciar Ou viver Um novo Renovar De Deus Ao invés da vergonha E humilhação Nós vamos receber A herança Do Senhor E mais importante Nós iremos Crescer No nosso relacionamento Com Deus E grandes testemunhos Verá Através da sua Fidelidade Em nossas vidas Ele dará Crescimento E seremos Frutíferos Amém Amém Amém